Peggy 3 Onde passa, ele domina E a galera tá perdendo a linha Sobe a ladeira, mas não patina Chega pra cá, entra no clima É a mais nova sensação Tá mandando no pedaço E você quer aprender Vou te mostrar como é que eu faço É a mais nova sensação Tá mandando no pedaço E você quer aprender Vou te mostrar como é que eu faço Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Quero ver todo mundo na da cena, Imperador, hein? É a mais nova sensação Tá mandando no pedaço E você quer aprender Vou te mostrar como é que eu faço É a mais nova sensação Tá mandando no pedaço E você quer aprender Vou te mostrar como é que eu faço Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe em baixo Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe em baixo Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Imperador, levante os braços Segura em cima, só mexe embaixo Só mexe embaixo Segura em cima, só mexe embaixo Por onde passa?